Música Queridos amigos e irmãos, celebramos ontem o Natal do Senhor. Este é o tempo do Natal. E dentro do tempo do Natal, nós celebramos também a Jornada Mundial da Paz. No próximo domingo, 1º de janeiro, como é costume, nós rezaremos pela paz. E sempre o Papa entrega à Igreja uma mensagem que nos ajude a refletir sobre a importância da paz. A mensagem do Santo Padre para a celebração do 50º Dia Mundial da Paz vai nos levar a refletir sobre a não-violência, o estilo de uma política para a paz. O Papa Francisco, na sua mensagem, ele expressa sinceros votos de paz aos povos, às nações do mundo inteiro, aos chefes do Estado e de governos, bem como aos responsáveis das comunidades religiosas, das várias expressões da sociedade civil. Ele almeja a paz a todo homem, mulher, menino e menina, reza para que a imagem e a semelhança de Deus em cada pessoa nos permitam reconhecernos mutuamente como dons sagrados com uma dignidade imensa. Sobretudo nas situações de conflito, nós precisamos, diz o Papa, respeitar esta dignidade mais profunda e fazer da não-violência ativa o nosso estilo de vida. A mensagem deste ano para o 50º Dia Mundial da Paz relembra a primeira jornada realizada pelo beato Papa Paulo VI. Naquela ocasião, ele dirigiu a todos os povos e não só aos católicos, com palavras inequívocas, esta mensagem. Ele dizia, finalmente resulta de forma claríssima que a paz é a única e verdadeira linha do progresso humano. Não nas tensões de nacionalismos ambiciosos, nem as conquistas violentas, nem as repressões geradoras de uma falsa ordem civil. O beato Papa Paulo VI advertia contra o perigo de crer que as controvérsias internacionais não se possam resolver pelas vias da razão, isto é, das negociações baseadas no direito, na justiça, na equidade, mas apenas pelas vias dissuasivas e devastadoras. Ao contrário, citando a página em terres do seu antecessor, de São João XXIII, exaltava o sentido e o valor da paz baseada na verdade, na justiça, na liberdade, no amor. É impressionante a atualidade destas palavras, não menos importantes e prementes hoje do que há 50 anos. Nesta ocasião, o Papa Francisco reflete sobre a não-violência como o estilo de uma política de paz e pede a Deus que nos ajude, a todos nós, a nos inspirar na não-violência, fazer com que todos os nossos sentimentos, valores pessoais, sejam iluminados por este estilo de vida, sejam a caridade e a não-violência a guiar o modo como nos tratamos uns aos outros nas relações interpessoais, sociais e até internacionais. Quando sabem resistir à tentação da vingança, as vítimas da violência podem ser os protagonistas mais credíveis de processos não-violentos de construção da paz. Desde o nível local e diário até o nível da ordem mundial, possa a não-violência tornar-se o estilo característico das nossas decisões, das nossas relações, das nossas ações, da política em todas as suas formas. Enquanto o século passado foi arrasado por duas guerras mundiais devastadoras, conheceu a ameaça da guerra nuclear e um grande número de outros conflitos, hoje, infelizmente, diz o Papa, encontramos-nos a braços com uma terrível guerra mundial aos pedaços. Não é fácil saber se o mundo de hoje seja mais ou menos violento que o de ontem, nem se os meios modernos de comunicação e a mobilidade que caracteriza a nossa época nos torna mais conscientes da violência ou mais rendidos a ela. Seja como for, diz o Papa, esta violência, que se exerce aos pedaços, de maneiras diferentes e variados níveis, provoca enormes sofrimentos de que estamos bem cientes. Guerras em diferentes países e continentes, terrorismo, criminalidade e ataques armados imprevisíveis, os abusos sofridos pelos migrantes e as vítimas de tráfico humano, a devastação ambiental. E para quê? Porventura, diz o Papa, a violência permite alcançar objetivos de valor duradouro? Tudo aquilo que obtém não é antes desencadear represálias e espirais de conflitos letais que beneficiam apenas a poucos senhores da guerra? A violência, diz o Papa, não é o remédio para o nosso mundo dilacerado. Responder à violência com a violência leva, na melhor das hipóteses, a migrações forçadas e a atrozes sofrimentos, porque grandes quantidades de recursos são destinados a fins militares e subtraídas às exigências do dia a dia dos jovens, das famílias, em dificuldade, dos idosos, dos doentes, na grande maioria dos habitantes da Terra. No pior dos casos, pode levar à morte física e espiritual de muitos, se não mesmo de todos. O próprio Jesus viveu em tempos de violência, ensinou que o verdadeiro campo de batalha, onde se defronta na violência e a paz, é o coração humano, porque é do interior do coração dos homens que saem os maus pensamentos. Mas, perante esta realidade, a resposta que oferece a mensagem de Cristo é radicalmente positiva. Ele pregou incansavelmente o amor incondicional de Deus que acolhe e perdoa. E ensinou os seus discípulos a amar os inimigos e a oferecer a outra face. Quando impediu aqueles que acusavam a adúltera de alapidar, e na noite antes de morrer, quando disse a Pedro para repor a espada na bainha, Jesus traçou o caminho da não-violência que ele percorreu até o fim, até a cruz, tendo assim estabelecido a paz e destruído a hostilidade. Por isso, quem acolhe a Boa Nova de Jesus sabe reconhecer a violência que carrega dentro de si e deixa-se curar pela misericórdia de Deus, tornando-se assim, por sua vez, instrumento de reconciliação, como exortava São Francisco de Assis, a paz que anunciais com os lábios conservai-a ainda mais abundante nos vossos corações. Hoje, diz o Papa, ser verdadeiro discípulo de Jesus significa aderir também à sua proposta de não-violência. Esta, como afirmou o Papa Bento XVI, é realista, pois considera que no mundo existe demasiada violência, demasiada injustiça e, portanto, não se pode superar esta situação, exceto se lhe contrapuser algo mais de amor, algo mais de bondade. E este algo mais vem de Deus. E acrescentava, sem hesitação, a não-violência para os cristãos não é um mero comportamento tático, mas um modo de ser da pessoa, uma atitude de quem está tão convicto do amor, do amor de Deus e do seu poder, que não tem medo de enfrentar o mal somente com as armas do amor e da verdade. O amor ao inimigo constitui o núcleo da revolução cristã. A página evangélica amai os vossos inimigos é justamente considerada a magna carta da não-violência cristã. Esta não consiste em render-se ao mal, mas em responder ao mal com o bem, quebrando dessa forma a corrente da injustiça. por vezes, diz o Papa, entende-se a não-violência como rendição, negligência e passividade, mas na realidade não é isso. Quando a Madre Teresa recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1979, declarou claramente qual era a sua ideia de não-violência ativa. Dizia, na nossa família não temos necessidade de bombas e de armas. Não precisamos de destruir para edificar a paz, mas apenas de estar juntos, de nos amarmos uns aos outros e poderemos superar todo o mal que há no mundo. Com efeito, a força das armas é enganadora. Enquanto os traficantes de armas fazem no seu trabalho, há pobres pacificadores que, só para ajudar uma pessoa, outra e outra, dão a vida. Para estes obreiros da paz, a Madre Teresa é um símbolo, um ícone do nosso tempo. Vamos nos preparar bem para vivenciar a jornada mundial da paz, tendo atitudes de não-violência no nosso dia a dia, em casa, com as pessoas com quem nos relacionamos. E Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Música Música Legenda Adriana Zanotto